E com o menino E com o menino Fui maltratado Com pedra e barro do chão Pode rir Pode rir Pode rir Pode rir Vai Meus grandes amigos Pois tenho Ditado que Deus Que quando o navio Está afundando Todos os ratos Começam a fugir Olha o touro O bravo na arena Olha o risco O palco O artista E a cruz Um sobre Desce estranho tamanho Só Deus é que conduz Falsidade Traição Isso Sim Isso Oh Oh, my God. 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 Oh, my God.